Estou aqui com a Aparecida e com o Salvador e eu quero perguntar, tem alguma coisa que vocês fazem questão de fazer juntos? Temos. O que? Dançar. Dançar? O que vocês dançam? Forró. Forró? Bolero, forró. E faz bem dançar? Faz bem, é bom pra saúde, né? Pra saúde e pro casamento também, né? Também, é. A gente parece que se ama mais, né? A gente tem os mesmos gostos, assim. Então, na comida japonesa, a gente sai sempre pra comer junto. E exercício. Depois de comer, tem que fazer academia. A gente faz bem fazer juntos, assim, casal? Legal. Incentiva, né? Um incentiva o outro, é legal. E agora, com o Júnior e com a Elô, tem alguma coisa que vocês fazem junto? Tudo. Como assim tudo? A gente até trabalha junto. E por que vocês fazem questão de fazer isso? Ah, pra divertir um pouco, né? Sair da monotonia, né? Assim, uma vida triste, né? Quem não dança, tá sempre triste. E aí, dançando, fica mais feliz? Ah, lógico. Ah, pelo fato de estar junto. A gente se gostar um do outro. Faz bem pra saúde e faz bem pra relação também? Sim, também, com certeza. Ele vai te incentivando e aí você incentiva a gente. Exato. Quanto na hora de comer, quanto na hora de ir pra academia. De malhar. De malhar também. Ah, porque a gente fica bastante tempo junto e, ao mesmo tempo, não é bom porque cansa de olhar pra cara um do outro. Não, mas é bom porque aí dá pra conversar bastante, dá pra se ver bastante. Isso, sim. E o que mais que vocês fazem, além de trabalhar? Saia bastante. Todo lugar junto. Mas que lugar, por exemplo? Ah, casa de amigo, né? Shop. Vocês recomendam os casais praticarem hábitos juntos também, né? Claro, é. É família, né? Isso quer dizer família, né? Isso quer dizer família, né?